Olá gente, bem-vindo, bem-vindo a você que está ligadinho aqui no canal, veio aprender a cantar os cânticos desse domingo, décimo sexto domingo do tempo comum. Roda a vinheta aí, Chiquinho! Hoje nós temos quem aqui? O Diego, você que está com saudade do Diego. Oi, Diego! Oi, eu aqui. Você sumiu, né, Diego? Sumi. Mas de vez em quando você vem. Aparece. É, de vez em quando dá tempo de ver. Na loucura. Agora está gravando as férias, dá tempo. É, dá tempo, né? Não sei se o vídeo vai na época das férias ou fora, mas agora a gente está nas férias, então dá para gravar. Dá para gravar, né? Porque é correria, né, Diego? Essa luta de dar aula, né? De arte. Isso. O Diego é professor de arte também, né? A gente trabalha. Eu estou no sistema PEI, que é período integral. É, período integral. É puxadinho, né, Diego? Mas está bom, temos que trabalhar, né? É isso. Como músico, no final de semana tem casamentos. De vez em quando a gente vai para Minas, né, Diego? Cantar lá, né? A gente foi lá, bonito. Pessoal fervoroso, pessoal da comunidade, né? Sim, ficou bonito. Aí Minas Gerais ficou bonito, né, Diego? Fez também com o Luizinho, lá de Poços de Caldas. É, Luizinho, você que está acostumado a ver os organistas, né, que cantam nas igrejas, nas comunidades. Luizinho, lá de Poços de Caldas, cantou com a gente. Mas a gente não foi para Poços de Caldas, não. A gente estava lá em Passatempo, Minas Gerais, né? Fomos acolhidos por uma comunidade de Ribeirão, lá da Paróquia Nossa Senhora da Glória e pela Dona Maria. Deixar aqui registrado, né, o carinho que é essa pessoa maravilhosa, né, Diego? Iluminada, Dona Maria, né? Muito obrigada por tudo, viu? Mas vamos lá, né, Diego? Vamos lá. Vamos lá. De Cante a Liturgia, o nosso cântico de abertura, Diego, hoje, a sugestão da liturgia no meio da tua casa é o nome do cântico. Só o nome. Por quê? Porque o refrão desse décimo sexto domingo do tempo comum é assim. É Deus que me abriga, o Senhor que sustenta a minha vida de todo o meu coração, porque és bom, vou fazer-te louvação. Olha que beleza, né? A liturgia está falando sobre o louvor. E nós vamos cantar aqui. Como que está esse cântico, Diego? Hum, ele está em som maior. Som maior. E como é que fica som maior? Som maior é quando a gente toca tudo normal assim e tem o fácil tendo no meio das mãos. Hum, aí fica bom, aí fica bom. Se não tocar ele, fica feio, né, Diego? Vai dar uma probleminha, né? Vai dar um outro modo grego, aí dá uma sonoridade diferente. É. Nem sempre está errado, é só uma outra sonoridade. Uma outra sonoridade que pode dar problema na hora de cantar. Vai chocar. Vai chocar. Porque você vai estar cantando na melodia com o Fá sustenido e o instrumento da natural. Ou se não, vice-versa, né? O músico está tocando, dá o Fá sustenido e a pessoa que está cantando não dá o Fá sustenido, dá o Fá natural, daí dá problema. É o que vai acontecer. É. Som maior, né? Que é o normal da escala, vai sair esse som aqui. Tá vendo a diferença? Esse som aqui não sai no meio, fica estranho. É, tem que cantar certinho, né? Vamos lá, então, Diego? Vamos lá. Sol maior, né, João? Vamos lá. É Deus que me abriga, o Senhor que sustenta. Que sustenta a minha vida, de todo o meu coração, o que as mãos é de louvação. Alegrais do Senhor, quem é bom, vem a louvar. Pegue logo o violão e o banheiro pra tocar. Para Ele um canto novo, vamos gente improvisar. Se na comunidade, então, tiver violão, tiver bandeira, aproveita e toca aí, né? Isso aí. Isso mesmo. Fica bonito o cantico, né, Diego? Maravilha. Diego, agora, então, nós temos a clamação ao Evangelho. Temos o... Aleluia. Aleluia. Olha que maravilha. Aleluia também, porque hoje o Diego tá com a gente aqui, né, Diego? Cheguei, voltei. Tá certo. E bem, e o Aleluia tá em que tom, Diego? Hum, esse aqui tá em sol maior. Tá em sol maior, né? Sol? Dó, né, Diego? Ah, não, tá aí, desculpa, tem outra música. Tem outra música, tá aí em dó maior, isso? Isso, dó maior. Ah, tá aí em dó maior. Aleluia, está aí em dó maior. Mas a antífona diz o seguinte, desse décimo sexto, vai ser a mesma antífona do décimo sétimo domingo também. Então, os dois domingos terão essa antífona. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra, os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Tá certo? Vamos lá, então, Diego? Vamos lá. Dó maior. Aleluia, 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 Aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra, os mistérios do teu reino aos e aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Até que eu fiz uma terça abaixo das notas, depois eu fiz uma terça assim. Se a extensão vocal da pessoa der para fazer isso, fica bonito, né? Na hora, né? Para a coral. Fica bonito. Vamos lá? Então, agora, o nosso cântico de ofertório, Diego. O que a gente tem aí? Bendito seja Deus Pai. Que tom está, Diego? Isso está em Mi. Mi maior. Mi maior é lotado e sustenido. Lotado e sustenido. Fá, dó, sol e o ré. Fá, dó, sol, ré. O ré é que eu sempre esqueço aqui no violino aqui, porque é uma nota que fica... Na partitura que está grave, né? Então, é estranho eu puxar o dedo para trás ali. É, né? Às vezes eu lembro, mas eu esqueço aí, então. A nota fora. Não, não, mas não vai dar. Vamos lá, então, Diego. Mi maior, bendito seja Deus Pai. Está certo? É o nome da música também. O pessoal que pede, como é que chama essa música, Vagueiro? Bendito seja Deus Pai. Vamos lá? Vamos lá. Bendito seja Deus Pai. O universo criou, pelo amor que nós recebemos, foi de Deus, Senhor, o amor. O universo criou, pelo amor que nós recebemos, foi de Deus, Senhor, o amor que nós recebemos, foi de Deus, Senhor, o amor que nós recebemos. Faz a terra produzir, pelo amor que nós recebemos, foi de Deus, Senhor, o amor que nós recebemos. O trabalho hoje, me damos bons, que nós vamos repartir. E agora, então, Diego, para encerrarmos o nosso canto, a liturgia, desse décimo sexto do Língua do Tempo Comum. Primeiro, eu vou pedir uma coisa que eu esqueci, para o pessoal se inscrever no canal, né? Crepe, se inscrever. Às vezes fica assistindo ao vídeo, não se inscreve. Daí o canalinho sobe, muita gente deixa de assistir. Por quê? Não tem acesso, porque o YouTube entende que não está sendo legal. E aí ele para de mandar para você, ou o canal para de crescer realmente, aí a gente vê que não é isso que a gente produz. É verdade, né? E o pessoal das comunidades longe, né? Que não consegue aprender cântico diferente, às vezes precisa desses cânticos que a gente dá a sugestão aqui, né? Daí pega a internet e assiste, viu gente? Então a gente tem que evangelizar. E essas partituras aqui, onde que estão? No meu Instagram. Hum, no meu Instagram. Aluna Valkyrie Oficial. Aí chega lá, vai nos destaques, né? Clica na bolinha, não. Canto de liturgia. Canto de liturgia, está em todas as partituras lá. Não esquece, não, está tudo lá. Tá bom, gente? Olha aqui, para cântico de comunhão de Eva, esse canto lindo aqui chama Amém, eu aceito. Que tom que ele está, Diego? Hum, está em Lá. Lá maior. Ah, certo. Isso tem menos sustento que o outro. É. Isso é Fá, Dó e Sol. Três sustenidos. Três sustenidos. Lindo sustenido. É, linda. Bonita. Baladinha. Baladinha bonita. Um, dois, três. Olha que beleza, nossa, gente. Dio. Vamos lá? Desculpa. Desculpa. Amém. 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 Eu assumo, serpão de amor. Florindos do panda e do grande Não é só na fé a eternidade Tu és nossa vida e verdade Sustentos que te salve nós Amém, meu Deus, Senhor E o louco, Senhor Amém, meu Deus, Senhor Serpão de amor Linda a canção, né? Então, faz o seguinte, se você gostou do vídeo, você vai lá no Instagram, imprime a partitura, certo? Volta aqui, volta aqui no canal, volta o vídeo várias vezes, aprende a cantar o cântico direitinho. Como você vai saber se você está cantando direitinho na hora que você começa a cantar sozinho, sem acompanhamento, sem nada. Faz a capela, daí você tem segurança em cantar, tá? Mas para chegar nesse nível, você tem que ouvir várias vezes a música. Tem que assistir várias vezes, né, Diego? E depois você faz o seguinte, compartilha o vídeo aí com seus amigos, tá ok? Diego, alguma coisa para falar, Diego? Não? Não? Então, eu que agradeço você estar aqui com a gente hoje, que bom que você veio, pessoal, estava com saudade de você, né? Que bom, se você estava com saudade de ele, escreve para a gente, tá bom? Um grande beijo e até o próximo Cante a Liturgia. Tchau! Tchau! Tchau!